MÚSICA 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 Mumbay se Kalim Salmane A.V.P. News Report Mumbay se Kalim Salmane 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 Mumbay Mumbay se Kalim Salmane e o meu trabalho é esse tipo, tem um cheque de minha beleza, esse é um dos meus favoritos, golden color, esse é um que eu ainfei de Thailand, de Bangkok, e eu gostei da primeira vez, essa é uma das outras curRare, então eu peguei de fatto, eu comprei com a rosti gold color eu comprei com New York eu comprei essas boots eu comprei com a chicago eu comprei com a grande parte de sua vida eu comprei em sua vida então eu gostei do white color eu gostei do que eu gostei você vê que minha casa é do que eu gostei minha casa é do que eu gostei você pode ver o que eu gostei do que eu gostei do que eu gostei 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 do que eu gostei eu gostei do que eu gostei do que eu gostei Mas agora eu estou acostumbrada 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 Meu coração é a vida Então eu estou acostumbrada Então quando eu estou trabalhando it's 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 all about me eu tenho muito tempo eu gosto muito de mim eu gosto muito de mim eu gosto muito de mim eu gosto de jogar, eu gosto de jogar eu gosto de ficar com amigos então é meu tempo e quando eu não estou filmando eu estou assim eu estou todo o dia e hoje saaz, bahu e saajish me deu essa oportunidade que eu vou compartilhar com você eu vou compartilhar com você eu estou muito feliz eu estou muito feliz e vamos ver muito bem e aí 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 Minha não significa que você vai sair de casa, mas você vai sair de casa, eu não tenho que falar com isso. E ela me deu a sensação de que eu vou sair de casa para sair de casa e ela vai sair de casa. Então, é um momento muito emocional para ela. Então, eu também realize que eu tenho a minha alma, mas eu não tenho a 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 alma. Então, eu não tenho que falar com isso. É isso que está acontecendo. 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 É isso. É isso. É isso que está acontecendo. 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 É isso. É isso que está acontecendo. 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 É isso que está acontecendo.